Atenção, eu acho que mesmo vou tentar o nosso amigo pousar, favorecer o comparecer a lágrimas. Senhor, eu vou marcar o vídeo de Gênesis, por favor, comparecer a lágrimas. Senhor, eu vou marcar o vídeo de Gênesis. Senhor, eu vou marcar o vídeo de Gênesis. Senhor, eu vou marcar o vídeo de Gênesis.